Meus pais Meus pais Quero-vos para toda a vida Nunca deixarei de vos amar Foste a vós que me trouxeste ao mundo E é por vós que eu estou a cantar Com muito amor Só Deus sabe a tristeza que se sente Quando se perde alguém na vida Por quem temos um amor profundo Não sei como é possível resistir Quando se perde quem tanto amamos E ficamos sozinhos neste mundo Meus pais Quero-vos para toda a vida Nunca deixarei de vos amar Foste a vós que me trouxeste ao mundo E é por vós que eu estou a cantar Com muito amor Meus pais Quando penso que vos vou perder Vosso amor eu vou deixar de ter E neste mundo vou ficar sozinho Não sei se a tristeza me irá levar Junto convosco para um lugar Onde eu possa ter o vosso carinho Onde eu possa ter o vosso carinho Foste a vós que me trouxeste ao mundo E é por vós que eu estou a cantar Com muito amor Meus pais Quero-vos para toda a vida Nunca deixarei de vos amar Foste a vós que me trouxeste ao mundo E é por vós que eu estou a cantar Com muito amor